Fala aí pessoal tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aí o desempenho da Yamaha Croster na estrada. Muitas pessoas tem a dúvida, dá para pegar a estrada com a Croster? Não dá? Moto de baixa cilindrada? E aí como que funciona? Pessoal eu já tive minhas motos até hoje todas elas foram de baixa cilindrada. Eu tive a PCX, depois eu tive a Factor, a N-Max e agora eu tenho a Croster. Eu nunca deixei de viajar com elas por causa da cilindrada. É claro que a gente tem que sempre tomar um pouco mais assim de cuidado né, por você não ter um motor em uma situação de emergência. Mas basicamente você tem que respeitar os seus limites e o limite da sua moto, tá? Bom, eu tô então na Roda dos Bandeirantes, eu tô a 7100 RPM mais ou menos, 104 por hora numa leve subida. Cabo enrolado. Ela se mantém a essa velocidade. Agora aqui ó, a gente tá uma leve descida. Ó, sempre tomar cuidado com os caminhões, passar longe. Deixa eu abastecer aqui que o brother que tá junto tá com pouca gasolina. E a gente já continuou o vídeo ó, 128 mil RPM. Vamos lá, parei aqui, aproveitei e enchi o tanque da Croster aqui também. Ainda bem que ela usa álcool né, ela é flex, então dá para dar uma economizada no combustível. Com 25 reais eu enchi o tanque, é... moto muito econômica, ela faz aí praticamente 30km por litro no álcool. Mesmo acelerando forte. Achei barato até o combustível aqui, acho que 3,19 o álcool, por ser posto em beira de estrada. Geralmente os caras cobram mais caro né. Vamos lá então, vamos retomar nossos testes aqui. Agora tá com o tanque cheio né, tá mais pesada. Pode ser que agora caia um pouquinho o rendimento. Quero esperar o momento oportuno aqui, que tá com bastante tráfego. Sábado, 11 e meia da manhã e tá bem cheia a estrada. É legal ali o caminhão fechando o carro. Ah, foi ultrapassar a Belininha velha ali. Ajudiada a Belininha hein. Que dó, que pena, tô no carro da hora. Então vamos lá, vamos acelerar que tem caminhão na minha cola aqui, não dá para vacilar não. Vamos lá. Então pessoal, isso daqui que é a questão da moto de baixa cilindrada né, você fica um pouco limitado. Eu tô na subida, eu tô aqui a 105, 106 ó, ela vai embora. Ela anda bem tá, mas você fica um pouco limitado que você não tem aquele, aquele torque né, você, que você vira aqui a manopla e ela vai embora. Ó a Kombi bonita. Mas nem por isso você, nem por isso eu deixei de pegar a estrada com as motos né. O top speed que eu já dei nessa moto aqui foi 122 se eu não me engano. Mas ela tava com menos quilometragem, agora que ela tá com 10.000 km, pode ser que até ela acelere um pouquinho mais. Em relação às outras motos de baixa cilindrada que eu tinha, quando eu passava assim do lado de caminhão eu sentia um balanço monstro. E com a Croster eu não sinto esse desconforto. Tô esperando os carros passarem aqui pra eu poder ultrapassar esse caminhão. Porque tem um caminhão na minha cola. Não meu filho. Não tô tentando, mas ninguém dá chance. Então assim, tá vendo? Nessas horas você tem uma moto de uma cilindrada maior. Ó, o caminhão entrando aqui ó. Não dá cozinada aqui, ligar o farol alto. Olha o farol alto na estrada. Então se você tá com uma moto, com uma cilindrada maior que você tem a motor. Pô, eu já tinha ultrapassado esses carros, esses caminhões aqui há muito tempo. Mas como não tem, então tem que ir com cautela. Na descida, 8.000 RPM, 120 por hora. Ó, a pista do meio aqui. 124, 8.500 RPM, 126, 127, 128, 9.000 RPM, 129, 129, um pouco menos de 9.000 RPM. E aí eu, eu alivio aqui a mão que eu não sou louco. Essa moto aqui, apesar de ela tá na mão, ela tá nessa velocidade, ela tá na mão. Mas eu não arrisco não, porque é uma moto que não foi feita pra isso. Não foi feita pra acelerar desse jeito. Ah, mas você tem dó do que? De ar da moto? Não. Não, porque eu não ando sempre desse jeito. Então tá esgoelando a moto ali um pouquinho só. Alguns segundos não tem problema. O problema é se você anda com o giro alto, tem tudo lá em cima. Então vocês viram aí, né? 129, que deu de final nela. Poderia até um pouquinho mais, mas eu não arrisco. É, então assim, ela mantém bem a velocidade, ó, aqui, ó. 120, ó, tu, ó. De boa. Moto na mão, confortável. Não tá vibrando, 125, você deixa ela lá, vai embora. 129, 130. 130 é o top speed dela aqui, ó. Lembrando que minha moto não tem alteração nenhuma, originalzinha. Ou até... É, fiz aí um outro vídeo falando por que que eu não faço alterações na crosser. Não sei a ordem desse vídeo, se ele saiu antes ou depois desse. Mas aí eu deixo o link dele caso ele já tenha saído. Ó, uma subida. 110. 110, de boa, mantendo 110 a subidinha aqui, ó. Então de todas as motos 150 cilindradas que eu tive, eu considero a crosser como a mais segura, e a que eu me sinto mais confortável em viajar com ela, em pegar a estrada com ela. Eu tô a 120, o cabo não está enrolado, detalhe. Eu tô segurando aqui, ó. Tá 8 mil RPM. Ó, se eu der acelerador, ó. Aí ela vai mais, ó. Mas eu não... Não volto. Quem sabe o dia que eu tiver uma... Uma moto mais pesada, uma bicilíndrica, aí eu... Ande um pouco mais sossegado nessa velocidade. Mas com uma moto leve desse jeito, eu não acho seguro abusar a velocidade. Eu tô rodando, Hoje desde as 7 e 15 da manhã, agora são 11 e 40, e tranquilo, tranquilo. Não tá doendo a bunda, não tá doendo as pernas, não tá doendo os braços. Claro, fez aqui uma paradinha ou outra bem rápida, só pra tomar um café, mas tranquilo aí, ó. Quem disse que não dá pra pegar a estrada com moto de baixa cilindrada? 8 mil RPM, 115 aqui numa subidinha. Detalhe, hein? Ela entra no vermelho com 9 mil RPM. Eu nem cheguei a cortar o giro dela, eu tenho certeza que... É que se eu forçar, ela passa aí do 130 e vai cortar o giro um pouquinho mais pra frente ainda. Ah, e detalhe, hein? Eu tô com o tanque cheio, eu acabei de encher o tanque ali no posto. Olha que sossego. Então é isso, olha uma Himalaia aí. Putz, como eu gosto dessa moto. A gente tá vendo bastante Himalaia agora na rua. Gosto bastante. Eu até tenho vídeos no canal aí da Himalaia, pra quem não assistiu, convido a assistir quem é novo no canal. Eu fiz um test-ride ano passado com ela, que a Royal ofereceu aí pra gente. E depois eu tive a oportunidade de ficar uma semana com ela também. Então eu pude avaliar legal a Himalaia. Adorei. Uma moto que eu gostei bastante. E na ocasião eu fiz um vídeo até como se comporta a Himalaia na estrada. E a Himalaia tava 120 ali, também mais ou menos, 130, mais ou menos igual a Crosser, só que ela não não perde, né? Quando chega uma subidinha, alguma coisa, ela não perde força. Lembrando também que a moto era nova, tava com 700 carrinhos, tava amarrada. Provavelmente, agora, uma moto amaciada, ela deve voar, né? Pode ver, o cara da Himalaia já sumiu. Então eu vou deixar até na descrição aqui do vídeo, pra quem tiver curiosidade em ver o vídeo da Himalaia. Lá na estrada, tal, tem aqui no canal. Lembrando que conforme a moto vai amaciando, ela vai soltando mais, ó. Essa aqui é uma moto 150, ó, eu tô andando a 130 aqui, 129. Nem parece. De boa, sossegado, moto na mão. E na época, quando eu fiz o da Himalaia, ela tava com 500 km, então ela mostrou uma presa também, né? Agora, pegá-la com, de repente, 10, 15 mil km, motor amaciado, tá voando. Então é isso, pessoal, não vou me estender muito nesse vídeo, não, só queria mostrar que é possível, assim, você pegar estrada com sua moto de baixa cilindrada. Depois, eu vou mostrar aqui, ó, olha o tempo que eu tô andando com essa crosta, aqui, ó, a 125, 130, sem a velocidade cair. Tranquilo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!